Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu estou direto da matriz da empresa Calabria, fabricante máquina de gelo. Vou conversar aqui com o Ramon para poder passar mais detalhes sobre um dos equipamentos. E aí Ramon, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, como é que está? Então, prazer recebê-lo, você aí na Calabria. Vamos conhecer um pouquinho da nossa máquina de gelo então, né? Sim, primeiramente saber, vocês fornecem máquina de gelo. Tanto essa aqui eu estou com a máquina de gelo e é Incubo. Essa é Incubo, essa é Incubo. Então qual a diferença primeiramente para o pessoal entender? O que é Incubo, o que é Escama? Escama, então vamos lá. A Incubo é o formatinho que a gente encontra no mercado hoje, ou seja, aquele comercializado. Aquele para bebida? Para bebida. O Escama é utilizado em padarias, é utilizado em peixe, no processo da piscicultura também. E também o Escama é muito utilizado para, por exemplo, vendedores ambulantes, vender refrigerantes, conservar latas. Conservar lata, por causa do formato dele, fica mais próximo do produto, então tem uma, como é que a gente pode dizer, uma melhor aderência a ele, né? Então uma durabilidade gela rápido também, né? É, eu vi que vocês, a máquina de gelo do tipo Escama, vocês têm uma capacidade mínima aí de quê? 500 quilos? A Escama é 500 quilos dia, aí eu tenho de 500 até 3 toneladas. Eu tenho 1, 2 e 3. 500, né? Seria a menor, aí 1 tonelada, 2 e 3, que é o 24 horas, né? Que a gente diz, né? Escama. E no caso, vindo já para a máquina de gelo de Cubo, né? No caso, qual é a menor capacidade e a maior? A menor hoje é de 1 tonelada, seria a menor, e a maior é de 3 toneladas. Aí entre o meio ali eu tenho a 1,5, a 2 e a 2,5 e a 3 toneladas. É, lembrando pessoal que essa capacidade que estamos informando aqui é dia, né? É dia. Produção dia. 24 horas o maquinário trabalhando. Rapaz, então é para um pequeno, médio distribuidor, já pode estar utilizando essas máquinas. Pode estar utilizando, né? Ou seja, estou começando, Ramon, o que que tu me indica, né? A gente tem a máquina que é o nosso carro-chefe, que é 1,5 tonelada. Então a máquina de 1,5 tonelada no formato tubo, né? É o nosso carro-chefe hoje, né? No caso, Ramon, essa que nós estamos aqui já está prontinha, né? Eu gostei porque um dos diferenciais é que a máquina é no único compartimento, no único bloco, toda a máquina? Toda a máquina. Então ela é, hoje o formato dela é o compacto, que a gente chama. É para aquela pessoa que está começando. Esse maquinário aqui é uma máquina de 2,5 toneladas de gelo. Ou seja, tu vai ter aí em 24 horas 2.500 quilos de gelo. E compacta, né? Pode ver que ela cabe aqui, tem todo o formato dela, o painel de comando e o bocal dela aqui de onde é que sai o gelo, então. Além disso, ela atende todas as normas, né? NR12, NR10 e ela é de gaspion, né? Então ela é compacta e pode ser estar colocando ela no meio da cidade, né? Não tem nenhum problema com isso. Eu percebi que além de ela ser compacta, isso vai ser necessário aí para o produtor, né? Ter um pequeno espaço para poder ter a produção dele. No caso, quantos metros quadrados, mais ou menos, ele precisa ter? De espaço liberado aí para o equipamento. Exatamente. Então vamos lá. Para esse maquinário aqui, a gente aconselha, sem porquê, a ter pelo menos um pé direito de 4 metros, né? Sim, para facilitar uma manutenção. Uma manutenção que tu precise dela. Claro que ela vai com toda a parte de grades aqui ainda, né? Então tem mais esse detalhe que é a segurança. Então hoje, tendo 4 metros de altura e tendo um espaço aí de 3 metros quadrados, a gente consegue ter um maquinário hoje, esse maquinário operante. Show de bola. Aqui ela está sem a parte da... no caso é a boca. Aqui tem uma boca que pode ser utilizada também, além da máquina, um acessório que é o silo, né? Para o gelo já cair dentro. Isso. O que a gente recomenda sempre, né? Além disso aqui, vem uma boca que é de proteção, para não ter problemas, algum perigo de ter um acidente. De ter um acidente. De ter um acidente. A gente aconselha sempre a ter a nossa embaladora. A nossa embaladora também facilita com o quê? Com que tenha a queda do gelo, que tu não precisa de alguém ficar olhando ele 24 horas, que caia esse gelo e ela já trabalha bem para fazer a embalagem dela. Isso aí já agiliza todo o processo aí do... Todo o processo dela. E daí da embaladora ele já manda para a câmara frigorífica para poder manter o gelo ali e mandar para a sua redistribuição. Exatamente. Então, o maquinário fez a primeira descarga, caiu na embaladora, a embaladora tu fez a embalagem, colocou, tem o tempo de cura na câmara fria, né? Pode já estar comercializando o seu gelo aí. Ah, e lembrando que esse equipamento aqui, o gelo de cubo é um gelo comestível, o gelo escamba para conservação, mas também precisa de uma qualidade na água. Lembrar o pessoal que a qualidade é fundamental para um bom gelo, né? É preciso instalar então um filtro, no caso externo, na alimentação de água. Na realidade, nosso maquinário já vem com um filtro. Já vem com um filtro? Já vem com um filtro. A gente manda o filtro para te colocar antes da entrada da água no maquinário. Claro, você tem que ter todo o cuidado, ver qual é a tua água, da tua região, ver se a água está própria, se ela é uma água mais límpida, né? Aí sim, tem o filtro. Tem o filtro do nosso maquinário, que vem antes do nosso maquinário, porque tanto o gelo tubo quanto o escama, ele é comestível nosso. É, gostaria de lembrar o pessoal que tiver interesse, você que for técnico, né? Tiver um interesse em conhecer mais sobre o produto, eu vou deixar aqui na descrição o nosso contato, tá bom? E para você que é comerciante, pretende saber mais sobre a viabilidade no negócio, entre em contato aqui também, que eu procuro estar passando as informações junto com o Ramon aqui para vocês. E o interessante é que esse equipamento aqui, ele gera uma economia muito grande também, não só de energia, mas também de água, porque eu percebi que esse equipamento, ele reaproveita a água que não foi utilizada para formar o gelo. Como essa água já está gelada, né? Nada melhor que ela mesmo retorne para poder agilizar esse processo na próxima formação de gelo, né? Exato, Vianna. Isso é muito importante, tá? O que significa isso? Que tem uma melhor rentabilidade do gelo. Por quê? Todo a... Ó, vocês estão escutando aí? Depois eu vou gravar o que está acontecendo, esse barulho, ó. É o quê? Já tem uma máquina ali produzindo, em teste, que já está prontinha para ir para um comprador. E ela já sai, vamos dar detalhes aí, como é que você faz para adquirir, e ela chegar até você. Mas vamos continuar aqui a água. Então, o que acontece? Toda a água que é feita no fabricador aqui, a maioria das outras empresas, essa água é desperdiçada. Na Calábria, não. Por quê? Essa água que formou o gelo, que continuou escorrendo, e ela já está numa temperatura de formação de gelo, ela vai para o nosso reservatório. E nesse reservatório, joga para cima de novo. Então, faz com que a formação do gelo seja mais rápida. É, e muitas das vezes as pessoas podem estar pensando, mas essa água volta? Como assim? Olha só, é a mesma água que já passou para formar o gelo, ela volta, mas sem nenhum contato com qualquer ambiente externo. Então, seguindo completamente as normas que você vai encontrar aí da Anvisa para a formação de gelo, máquina completamente inox, toda essa parte de fabricação. Então, segue rigorosamente as normas da Anvisa para ter o maior aproveitamento na formação do gelo. Eu acredito que depois desse vídeo aí vai... Depois desse vídeo vão surgir muitas perguntas, muitas dúvidas para que nós possamos te ajudar a responder sobre a sua necessidade, né? Pode ser num comércio ou pode ser você técnico querendo saber mais informações sobre o produto para poder ter mais argumentos, para poder passar para um cliente. Você que é técnico, pegar um equipamento da Calábria, saiba que a Calábria tem assistência técnica em qualquer região do Brasil. Então, se você, independente de qual seja a sua região, está pensando em adquirir um equipamento e não sabe se vai ter uma mão de obra, tem manutenção em qualquer região do Brasil, tá bom? Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, vim aqui para a Calábria para poder fazer justamente um treinamento mais aprofundado, ter maior conhecimento. E no que depender de mim, eu procuro compartilhar também com você que é técnico, com você que é cliente. E a Calábria também está sempre à disposição para suprir a necessidade do cliente quanto à manutenção. Vão, entregam. A gente entrega em todo lugar do Brasil. Brasil, fora do Brasil, aonde o que a gente precisar. E o mais importante, tá? Além de entregar o equipamento, o nosso técnico, no caso, agora o Viana no Rio de Janeiro, ele faz o start para você. Que isso é muito importante. Você vai chegar, vai chegar ao maquinário, como operar o Viana no estado do Rio de Janeiro lá, ou em qualquer lugar do Brasil, um técnico vai lá para estar nesses primeiros dois dias aí do maquinário funcionando. E peças de reposição desse equipamento, pessoal, são peças de reposição que você pode encontrar diretamente com a Calábria, mas são peças que são encontradas facilmente em qualquer região do Brasil, sem nenhuma dificuldade. Então, não vai ter aquela peça específica da refrigeração, que só vai encontrar no fabricante, não. Aqui você vai encontrar as peças específicas, que são somente a parte do trocador. Do trocador. Do trocador. Mas tirando ali a parte do trocador, essa parte mecânica, todas as demais peças são peças normais, que você encontra em qualquer fornecedor, distribuidor. Sim, hoje o nosso motor, né? Sim, o compressor é Bitzer, né? O senermético da Bitzer. As peças são tantas, então pode ver que tudo... Então, qualquer coisa que ele precisar, ele sabe onde comprar. Ele não fica preso a Calábria. A Calábria. Comprar somente com a Calábria. Ele pode comprar. Claro, se quiser, Calábria sempre vai fazer questão de teu cliente próximo, e o fabricador, aí sim, o fabricador precisa para essas específicas que foi produzido por nós, né? Mas o restante do maquinário, qualquer coisa que tu precisar, qualquer caixa de refrigeração, você acha? Tá bom, Ramon. Muito obrigado pelas informações. Eu vou precisar muito da sua ajuda para poder pegar mais informações sobre o equipamento, pegar mais informações para ajudar não só quem está querendo montar um negócio, quem está querendo fazer uma substituição, às vezes uma máquina de outro tipo, está querendo migrar para uma máquina que tenha um formato desse mais compacto, que segue rigorosamente as normas NR12, que está sendo necessária aí para a proteção dos operadores, econômica, e todos os detalhes que vocês vão conseguir encontrar através da ajuda que o Ramon vai me passar, eu vou estar procurando compartilhar com vocês, e também ainda tem o corpo técnico da Calábria, que eu sempre pego ajuda aqui, né? Juliano tem sempre me dado uma força, e se você tiver qualquer dúvida, está na descrição, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Ramon. Um abraço. Um abraço e até mais. Eu já estou com saudade, em breve, vou voltar aqui para o Rio Grande do Sul, só que dessa vez eu quero voltar fora do frio para conhecer mais os equipamentos. A todos um abraço e até o próximo vídeo. Fico esperando sua pergunta e sua dúvida. E aí Tchau.